Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Chá e Terapia. Você já observou como as gerações são diferentes? Você conhece as características das gerações Baby Boom, X, Y e Z? Hoje, aqui no Chá e Terapia, falaremos um pouco sobre as características dessas gerações. Dentro de uma família, é possível se deparar com diferentes gerações. Avós, pais, filhos, netos, todos nasceram em épocas diferentes. E isso influencia na forma como esses membros se relacionam. Minha avó nasceu no começo do século, onde as regras sociais daquela época não davam muitas oportunidades às mulheres. O maior direcionamento da vida de uma mulher era se casar. Minha mãe nasceu em uma época diferente, onde havia espaço social garantido para que ela trabalhasse com direitos civis e exercesse maternidade em sua plenitude. Eu nasci numa época onde era natural a mulher estudar, trabalhar, ser mãe e ter realização profissional. Geração Baby Boomers, nascidos entre 1940 e 1960, atualmente com 60 a 80 anos. Já são pais e avós, costumam ser pessoas mais resistentes à mudança, priorizam a estabilidade, especialmente a carreira. E um ponto forte, uma geração resiliente, de pessoas com resiliência. A geração X, nascidos entre 1960 e 1980, atualmente com 40 a 60 anos. Uma geração competitiva, individualista, extremamente empreendedora. E um ponto forte dessa geração, perseverança. A geração Y, os milênios, nascidos entre 1980 a 1995, atualmente com 25 a 40 anos. A última geração que soube o que é viver sem internet. Uma geração altamente qualificada, competitiva e crítica. Uma geração aberta às mudanças, com muita flexibilidade. E um ponto forte dessa geração, criatividade. E a geração Z, aqui eu vou me demorar um pouco mais. Nascidos entre 1995 e 2010, atualmente com 10 a 25 anos. Eles nasceram num mundo conectado na palma de sua mão. Pontos de atenção. A American Psychology Association publicou os resultados de uma pesquisa destes jovens. E ela denominou Stress in America Gen Z. Essa pesquisa refere que essa geração é altamente estressadas. Os dados mostram que o trabalho, dinheiro e saúde são preocupações comuns desses jovens. A geração Z, cada vez, se encontra com preocupações mais próximas das pessoas mais velhas. Mas ainda eles têm a imaturidade da juventude. Outro dado importante dessa pesquisa é que essa geração foi considerada pobre emocionalmente. Com poucas ferramentas para lidar com a frustração. Isso é apontado através dos relacionamentos com as mídias sociais ou as redes sociais. Jovens postam fotos com a expectativa de receberem likes dos seus seguidores. Caso esses jovens não atinjam a performance que gostariam, eles têm uma baixa emocional. Uma frustração com os resultados das quantidades de likes recebidos. Um ponto importante da geração Z, eles são nativos digitais e ativistas. Eles se mobilizam por muitas causas. Geração Alfa, nascidos a partir de 2010, atualmente com 10 anos. Pouco se sabe sobre essa geração, pois são crianças ainda. Mas um ponto importante é o relacionamento deles com a inteligência artificial. As regras sociais de cada época influenciam no comportamento, na forma de vermos o mundo. Por isso é muito importante que a comunicação seja sempre cultivada, com empatia, respeito, por todos, principalmente do âmbito familiar. Através de uma boa comunicação, os valores vão ser transmitidos de geração em geração. Até breve e muito obrigada pela sua atenção. Legenda Adriana Zanotto